Música Veja a flor da madrugada Amanhece em meu jardim Veja a rosa orvalhada Fazer inveja pra mim Quando eu abro a janela Que o sol vem apontando Fico olhando o beija-flor Lá no girassol posando Veja, veja, veja-flor Esta rosa perfumada Eu também sinto o sabor Dos beijos de minha amada Veja a flor da madrugada Foi o nome que lhe dei Veja a flor só traz lembrança Da mulher que eu tanto amei Veja, veja, veja-flor Esta rosa perfumada Eu também sinto o sabor Dos beijos de minha amada Veja a flor da madrugada Foi o nome que lhe dei Veja a flor só traz lembrança Da mulher que eu tanto amei Música 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 Música